Olá pessoal, eu me chamo Claudio Soares e está começando mais um vídeo do canal Mundo das Miniaturas. Roda a vinheta! Estou aqui hoje para gravar para vocês uma das análises mais esperadas aqui do canal, que é a análise desse modelo aqui, que é o Mitsubishi Eclipse 1995, tá? Ele é temático do filme Velozes e Furiosos, o primeiro da saga, o mais importante e o que mais as pessoas gostam. Esse carro aqui é do personagem Brian O'Connor, interpretado pelo ator Paul Walker. Infelizmente, o falecido que aconteceu um acidente de carro, de tanto andar em carro também, ele faleceu num modelo pós carreira GT vermelho, aconteceu um acidente lá na Califórnia e ele acabou perdendo sua vida. Ele, essa miniatura aqui, ela saiu no Hot Wheels na série Premium de 2021, chamado Fast Stars, de 5 carros específicos de Velozes e Furiosos, tá? E a nota não poderia ser outra, é 10. E essa miniatura aqui está fantástica, e se você gosta de temática de Velozes e Furiosos, é uma das miniaturas que mais vale a pena ter na coleção. Graças a Deus eu consegui pegar ela na época que lançou, então, eu paguei meio de ano, eu acho que eu paguei 60 e poucos reais na época que eu paguei, tá? Essa aqui é a segunda variação dele, que saiu no Hot Wheels, saiu na coleção Original Fast, se não me engano, foi lá em 2018, 2019, tá? A roda dela é diferente e depois saiu nessa série Fast Stars com essa roda aqui que parece mais com a versão do filme, tá? Eu vou começar aqui na parte da frente mostrando os detalhes pra vocês, tá? Ele tem aqui as lanternas e o capô pintados, tá? Ele tem também essas grades aqui, ó, bem bonito, em baixo relevo, tá? Então, é vazado, na verdade, né? Ele tem esse capô aqui que imita fibra de carbono, mas tanto no carro real também, isso aqui também não é fibra de carbono no carro real, tá? É uma coisa que imita fibra de carbono. Infelizmente, a Hot Wheels não fez o desenho que tem no capô, porque no filme ele realmente tem uma grafia aqui, só que na Hot Wheels eles não reproduziram. Uma pena, mas mesmo assim, a miniatura não deixou a desejar e continua muito bonita, tá? Ele tem esse detalhe aqui, ó, nessa lateralzinha pintado, bem pequenininho, tá vendo? Mas é bem bacana. Tá escrito Toy Tyrese, né? Que é um meio que um patrocinador que ele colocou aqui. Ele tá nesse verde, se não me falha a memória, me perdoe se eu estiver errado, mas esse verde aqui é denominado verde Kawasaki, tá? Que é um verde bem fluorescente, bem legal. Aqui embaixo tá escrito Sparkle, opa, ali ó, focou, tá escrito Sparkle. Tem esse detalhe, essa grafia clássica aqui do eclipse do filme, que parece uma espécie de águia, que é bem bonito, com branco e azul, tá? Ele tem retrovisores, ele tem esse scoop decorativo aqui, que é como se chama esse negócio aqui em alto relevo, né? Como se fosse uma espécie de saída de ar, né? Ele tem esses detalhezinhos em azul aqui no teto. O interior dele é preto com o vidro fumê, então é difícil de ver o interior, mas tá aqui, ó, olha só pra vocês verem lá o interior dele bonitinho. E aqui na parte de trás, ele tem duas botigas de nitro. Assim como no filme mostra, mostra um pouco aqui a parte de dentro e tal, ele tem aqui, ó, duas botigas de nitro bem legais, olha, vou mostrar pra vocês, ó. E dá pra ver aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas dá pra ver os detalhes lá do filme que tem ele aqui, tem uma botiga de nitro aqui do lado, e tem um computador, como se fosse um computadorzinho de bordo aqui, que ele aciona o nitro, aqui também tem. A Rodefils reproduziu esse detalhezinho também, mas vai ficar difícil, porque é bem pequeno esse detalhe. Aqui, ó, na parte de trás, ele tem esse aerofólio aqui em plástico, tá? A Rodefils decidiu fazer a versão com aerofólio em plástico. Na vida real, esse aerofólio aqui é da APR Performance, que é um aerofólio bem grandão. Ele tá aqui com as lanternas detalhadas, o que eu achei isso bem legal. Olha só que coisa mais linda, gente. Muito legal, ó. Tem os detalhes da Mitsubishi aqui, e vou puxar um zoom pra vocês conseguirem ver, que eu acho bem legal. Ele tem aqui, ó, a câmera de ré, né? Olha só, a câmera de ré detalhada, e a placa, a mesma usada no filme, RNO-263, e tem o detalhe escrito Arizona, né? Eu acho bem legal que a Rodefils reproduziu a placa. É um detalhezinho, assim, que muita gente deixa passar despercebido. Quem é fã valoriza demais, né? A base dele, como é a versão Premium, é em metal. Esse aqui é o metal pintado de preto. Mitsubishi Eclipse 1995. Tem esses detalhes aqui da... Como é que fala? Do escape aqui, que vai aqui na parte de trás. Tá muito bem feito. Os pneus são lisos, não tem ranhuras, mas é de pneu de borracha, com essas rodas exclusivas nessa série Premium, tá? Vou dar um giro aqui pra vocês conseguirem ver ela detalhadamente, a parte de trás, a parte da frente, tá? Esse carro aqui, gente, ele é sensacional, tá? Ele tem 213 cavalos de potência, uma velocidade máxima de 224 quilômetros, e o 0 a 100 é em 7,1 segundos, tá? Ele tem esse body kit, ele não é o Eclipse original, né? Como você pode ver, ele tem esse body kit. É o body kit Robocar, tá? Ele tem lá dentro o assento Spark, que é um assento esportivo, naquele estilo que abraça, né? O motorista, bem bacana. Um capô, como eu falei anteriormente, que simula a fibra de carbono, tá? Um câmbio manual de 5 marchas, e um motor 2.0 a gasolina, tá? Ele tem admissão de ar, sistema NOS, T4 turbo, controlador de injeção, injeção de nitróxido, e um sistema independente de combustível, tá? No filme, ele até brinca que essa versão aqui do carro, só o motor dele deve ter custado aproximadamente uns 10 mil dólares na época, né? Que é o que o Dom realmente cita ali, quando o Jesse vai averiguar, por causa da aposta lá do filme, ele vai averiguar como que vai ser o motor, e o motor é todo preparado ali, com muito nitróxido, tá? Uma curiosidade aqui, esse carro aqui, gente, uma das versões desse Eclipse recentemente foi vendido num leilão chamado Macon Auctions, que é um leilão lá dos Estados Unidos, é uma das versões do Eclipse que realmente foi usado no filme, tá? Foi vendido pela Universal, tá? E foi nesse leilão arrecadado por 182.500 dólares, que na conversão direta dá 921.132 reais, quase 1 milhão de reais, né? Na conversão direta. Foi bem caro, né? Mas é a versão, uma das versões que apareceu no filme, quase 1 milhão de reais na conversão direta, né? E foi isso, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixa o seu like. Tá vendo esse vídeo e é novo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Um abraço, até a próxima. Me siga nas redes sociais, instagram.com barra mundo.dasminiaturas, o link tá aqui na descrição, e assista os dois últimos vídeos que eu apareci na sua tela. Tchau! Tchau!